Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quarto Monalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado está certo, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se muda